Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, bem-vindos à USP e parabéns pela sua aprovação. Eu sou a Mafê, BCC019, e faço parte do PET Computação. Hoje eu vou mostrar para vocês esse site que o ICMC preparou com o intuito de reunir todas as informações sobre os cursos, facilitando o acompanhamento de vocês, uma vez que cada professor utiliza uma plataforma diferente para levar sua matéria. Bom, essa aqui é a página inicial, e aqui em cima vocês vão ver um sobre a disciplina e sobre o TD. Como a gente já explicou essas plataformas, eu não vou me aprofundar muito nessa parte, mas saibam que aqui a gente tem um manualzinho mais detalhado dos dois, então caso vocês tenham mais dúvidas, é só entrar aqui nesse site. E tem tudo explicadinho. Bom, voltando à página inicial, a gente tem todos os cursos ofertados pelo ICMC, e em cada curso vai ter uma lista de todas as disciplinas por semestre. Então é só você escolher seu curso, selecionar o semestre desejado e ver todas as informações. Então, por exemplo, vamos entrar em bacharelado em ciências de computação. Aqui a gente tem todos os períodos ímpares, porque estamos num período ímpar. Então a gente vem aqui no primeiro período, você tem o código da disciplina, o nome da disciplina, se ela é obrigatória ou não, quais turmas são e qual é o horário das turmas, quais são os docentes e o material didático. Então, em todas as disciplinas, em todos os cursos, vocês podem ver o material didático. Então, vamos entrar em licenciatura em matemática, também para dar uma olhadinha. Terceiro período, também a mesma coisa. Código da disciplina, material didático. Bom, aqui na página inicial a gente também tem essas disciplinas de serviço, que são disciplinas que são ofertadas pelos departamentos do ICMC, então, SMA, SME, e elas são ofertadas por outros institutos, como o AESC, o ICISC, o IFISC. Então, os alunos desses institutos também podem buscar as informações das matérias aqui. Então, por exemplo, vou fazer cálculo com a turma da aeronáutica. Então, se você é da aeronáutica, você pode vir aqui e também pegar as informações, quais os horários das aulas, quem são os docentes e o material didático. Então, dá para acompanhar tudo aqui. Nessa partezinha também a gente tem primeiro período, matemática e núcleo geral. Significa que os cursos de matemática, então, bacharelado, licenciatura, são cursos que compartilham as matérias do primeiro período. Então, se você for aqui em bacharelado em matemática, primeiro período, você vai ser redirecionado para aquela página, porque as matemáticas têm as mesmas matérias. E é a mesma coisa, código da disciplina, material didático, os docentes. Bom, acho que é isso sobre esse site, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Mais uma vez, bem-vindos e parabéns pela aprovação. Tchau. 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 Tchau.